O professor Eliseu Martins da Universidade de São Paulo, USP, marcou presença no evento. Esta área nossa de contabilidade é uma área em forte ascensão nos últimos anos e deverá continuar ainda por muito tempo e que merece uma atenção, já que ela suporta, ajuda a suportar a estrutura, ajuda a suportar o processo de controle e o processo de decisão das empresas em geral, desde as menores até as gigantes. E também tem um papel de controle e informacional significativo nas entidades que não sejam lucrativas. Então, aqui nós estamos passando a tratar e a formar pessoas de muito alto nível para fins de ajudar no processo de docência depois e ajudar também a formação de profissionais do nível que o Brasil precisa. Nós contamos agora com a presença do professor Eliseu, que é um ícone da contabilidade brasileira. Ele é o maior profissional e acadêmico da área contábeis do país, autor de vários livros que são usados em todas as universidades brasileiras. Ele leciona na França, em vários países da Europa. Ele é responsável pela emissão de normas contábeis no Brasil. Então, é uma referência nacional e nós podemos contar com ele aqui, abrilhantando ainda mais o nosso evento. Junto da aula inaugural do curso de mestrado de ciências contábeis, as boas-vindas aos alunos da pós-graduação e aula magna do doutorado foram realizadas. Um momento importante na história da UFU, que oferece o primeiro curso de doutorado em ciências contábeis de Minas Gerais. Ao todo, no Brasil, só existem seis. É muito importante para todos que sabem. Esse é o primeiro curso de doutorado, de doutorado, pós-graduação, de doutorado. Nós temos de toda essa região do Brasil. Essa é a importância com inserção. O projeto de criação do doutorado em ciências contábeis na UFU foi elaborado em janeiro do ano passado e passou a valer este ano. A partir de agora, quem tem interesse na especialização não vai precisar sair da nossa região. Uma conquista que merece ser celebrada. Para nós é um momento muito especial, porque é o primeiro doutorado em ciências contábeis de Minas Gerais. João Paulo é servidor público e pós-graduando. Ele fez questão de participar do evento. É um momento que é muito significativo, não só para aqueles que estão na graduação, mas também para os que estão na pós-graduação. Porque nós, enquanto alunos, nós aprendemos com o professor Liseu Martins através dos livros deles, que traziam as informações que os professores repassavam. E isso, na parte do ensino, era muito interessante, porque ajudou a formar o pensamento da contabilidade aqui na nossa universidade. E na pós-graduação, na pesquisa, isso acaba tendo uma evolução. Porque a gente, na pós-graduação, utilizamos as teorias dele para que a gente possa desenvolver as nossas pesquisas, fazer toda a tese, a dissertação, tudo aquilo que engloba.